O que eu vou fazer neste vídeo é simplificar novamente a expressão 3 vezes a raiz quadrada de 500x ao cubo, tendo em conta alguns comentários que deixaram no YouTube e que abriram perspetivas interessantes de como simplificar esta expressão. Primeiro vou rever aquilo que fiz no último vídeo, onde disse que isto é igual a 3 vezes a raiz quadrada de 500. E agora vou fazer de forma ligeiramente diferente para tornar isto mais interessante. 3 vezes a raiz quadrada de 500 vezes a raiz quadrada de x ao cubo. Podemos reescrever 500, porque 500 não é um quadrado perfeito, podemos reescrever 100 vezes 5, ou, ainda melhor, 10 ao quadrado vezes 5, já que 10 ao quadrado é igual a 100. Podemos reescrever esta primeira parte como 3 vezes a raiz quadrada de 10 ao quadrado vezes 5, vezes a raiz quadrada de x ao quadrado vezes x, que é o mesmo que x ao cubo. O que vou fazer agora, não vou dizer-vos já como vamos fazer isto de forma diferente do último vídeo, o que vou fazer agora é reescrever esta raiz quadrada como, isto vai ser 3 vezes a raiz quadrada de 10 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 5. Quando temos a raiz quadrada do produto de dois números positivos, é o mesmo que o produto das raízes quadradas de cada um deles. E isto vai ser vezes a raiz quadrada de x ao quadrado vezes a raiz quadrada de x. A raiz quadrada de 10 ao quadrado é 10. E agora, o que eu disse no último vídeo foi que a raiz quadrada de x ao quadrado é igual ao módulo de x, para o caso de x ser um número negativo. Se simplificarem tudo isto, ficarão com 3 vezes 10, que é 30, vezes, vou trocar a ordem da multiplicação, vezes o módulo de x, e depois temos a raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de x. E isto vai ser igual à raiz quadrada de 5x. Quando temos a raiz quadrada de qualquer coisa e multiplicamos pela raiz quadrada de outra coisa, isto é o mesmo que ter, neste caso, a raiz quadrada de 5x. Tudo isto se simplifica a 30 vezes o módulo de x, vezes a raiz quadrada de 5x. E isto foi o que fiz no último vídeo. O interessante aqui é que, se assumirmos que estamos a lidar com números reais, então o domínio de x, os valores de x que definem corretamente esta expressão no conjunto dos números reais, então x tem de ser maior ou igual a zero. Se calhar posso escrever isto de outra maneira. Domínio x qualquer número real maior ou igual a zero. A razão por que eu digo isto é porque, se tivermos aqui um número negativo e o elevarmos ao cubo, o número que obtemos é negativo. E, pelo menos no conjunto dos números reais, não obtemos uma solução válida. Obtemos uma raiz quadrada de um número negativo. Então, se assumirmos isto, se assumirmos que estamos a lidar com o conjunto dos números reais e não com números complexos, se lidássemos com números complexos, o domínio poderia ser alargado. Se assumirmos que estamos a lidar com números reais, temos que assumir que x é maior ou igual a zero. Neste caso, o módulo de x será x, porque não pode ser um número negativo. Então, se assumirmos que o domínio de x é... ou se esta expressão é válida e tem um número positivo, podemos escrever 30x vezes a raiz quadrada de 5x.